Olá a todos, vamos aprender um pouco sobre venda coberta. A venda coberta consiste em uma operação em que o investidor está de olho na taxa de financiamento. Se o ativo subir, ele ganha a taxa, mas se o ativo cair, acaba ficando com o ativo em sua carteira. Em geral, os investidores costumam fazer venda coberta com ativos, quem interessa a eles ficar em sua carteira. Para aprender mais sobre a venda coberta, assiste o capítulo 6 do vídeo aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe com parentes, amigos, para que o nosso conhecimento chegue a mais pessoas. Desde já, eu agradeço a todos.